São opositores ao Governo Nacional do Brasil. Para a aclaração, por o que agora sim vão ver, do Sr. Jago. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante contra o islamismo fanático. Mas aqui, se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50, que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Você prestou atenção a o que dizia este senhor. 48 horas depois, 2, 3 dias mais tarde, advirtem que a movida é muito interessante para poder ir contra o governo de Dilma Rousseff. E então, o discurso é este. Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia. Mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos. A tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. Se pode creer. Bom, aqui nos medios também, os dominantes, têm um problema com o Brasil. Porque toda a vida o ponem como exemplo. Brasil não tem retenções, por exemplo. Brasil permite que entrem capitales golondrinas, que virem a fazer seu negócio, inversões rápidas para fazer uma diferença. Então, o establishment, o mira bastante bem. A esse Brasil que, de todas maneras, por suposto, tem, em esse país, em esta presidenta, como antes em Lula, um aliado muito importante, o governo argentino. Mas sempre estão elogiando a Brasil para cotejar com o que não gostam da Argentina. Agora estão um pouco desorientados, porque veem que em Brasil havia outro tipo de problemas subterráneamente. Mas isso passa com o periodismo de aqui. Nós quisimos apresentar-lhes algo sobre os cambios do senhor que opina em O Globo. O que disse primeiro e o que señalou 48 horas depois. Mas armado por nós, para que se tenha uma ideia de como o homem supôo mudar. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média. Isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia. Mas uma república inoperante. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. Por isso é que o Globo, entre outras coisas por isso, merece uma repulsa que lhes ha chegado a as próprias veredas de onde têm seus estúdios. E fazendo uma transmissão, se toparam com isso há poucos dias. A gente agora vai à Brasília, capital federal. A multidão continua ocupando a marquise e a área em volta do Congresso Nacional. E quem acompanha a manifestação em Brasília é o repórter Marcelo Cosme. Mostra pra gente como é que está a situação aí no Congresso, Marcelo. O que é que a gente tem por parte da PM? A PM diz que são mais ou menos 5 mil pessoas que estão fazendo essa manifestação por aqui. E agora a gente vê como foi ao longo do dia de hoje na reportagem de Lívia Veiga. Volver a estúdio, por favor, le gritavam desesperadamente. Salir de aí. Mas não é fácil porque há gente que se dá conta de que o Globo miente. Uma frase, uma ideia que seguramente vocês conhecem e podem associar com os medios da Argentina, por exemplo. A ver como o dizem. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo. Caco Barcelos chegou aqui e não conseguiu fazer a reportagem que queria fazer. Ninguém deixou. Vocês viram aí um pedaço. Deve estar indo embora. Novos tempos. Esos têm um evidente malestar. Hablou de os medios com a democracia. Mas os povos também têm um certo malestar com os periodismos dominantes de nossa América Latina e o seu grande capitão internacional, que é a CNN. Vamos fazer uma pausa, Julieta. Sim, Víctor Hugo. Mas antes, deixame contarte a vocês e a quem nos está mirando que há uma imobiliaria que tem cintura. Acepta, acompanha e empuja para um futuro melhor, para que os argentinos volvamos a confiar em nós mesmos. Adrián Mercado, gestão imobiliaria. O placer de operar com o que sabe. Su empresa está crescendo? Sua oficina é quebrou chicas? Em quem confia a busqueda? Se sua oficina deixara de brindar-lhe a comodidade deseada, em quem confiaria a busqueda? Em Adrián Mercado. Como diz o eslogan? O placer de operar com o que sabe. E vos, assim como ela, que confia no melhor. Adrián Mercado, gestão imobiliaria. O placer de operar com o que sabe. Mãe, alguma vez viste um germen? Como é isso? Um germen comum pode verse evolucionado. O médico que foi à minha escola disse que temos que lavar as mãos sempre. Por isso recomendo... Um banco solidário é um banco que sempre te vai dar uma mão. Porque existe para ajudarte. E cresce se você cresce também. Por isso hoje, temos a taxa de financiación mais baixa em créditos de todos os bancos privados. E assim, ajudamos as pymes e a miles de argentinos a concretar seus projetos. Temos um monte de benefícios mais pensados especialmente para vos. Conócelos todos em cualquira de nossas 251 filiales ou em www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidária. E estamos com um pio no estribo. Mas vamos ao twitter. Muito obrigado a todos os twitteros que tuitearam a full. Vamos a ver os últimos. Dijo Romero. Dijo Dilma a semana passada. Hay um terrorismo informativo sostenido por os que juegan a quanto peor, melhor. Te suena, Aurelio? Que interesantes as palavras de Pepe Mujica, sabendo destacar fortalezas e amenazas de os medios en o mundo de hoje. Romero. O teólogo brasileño Leonardo Boff dijo que os medios de su país son familias que quando se ven hackeados se comportan como a mafia. Borón. Inequidad. Bolsa de la familia. 20 millóns de reales. Pago de intereses de deuda pública. 240 mil millones de reales. Igual a 12 bolsas familia. Borón. Dice también, el salario mínimo en Sao Paulo, el costo mensual del transporte para concurrir al trabajo, equivale al 27% del salario. Y Romero. Y el último, los medios dominantes que hablaban de la sexta economía global, ahora hablan de inflación, salario bajo en dólares, etc. Muchas gracias a nuestros amigos una vez más. Nos vamos, Julieta. Adiós, Víctor Hugo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Adiós.